O corpo de criança é encontrado em Milharal, na zona rural de Maurilândia. O menino estava desaparecido desde domingo. Confira. O corpo de Vitor Henrique Alves dos Santos, de 10 anos de idade, foi encontrado em um Milharal, na zona rural de Maurilândia, no sudoeste goiano, na manhã desta quarta-feira. O menino desapareceu no último domingo. De acordo com a informação do próprio pai, o garoto saiu domingo de manhã para brincar com os amigos na rua e não voltou mais para casa. Uma faixa de umas sete, sete e pouco, eu senti falta que ele não veio para casa. Começamos a dar uma volta no bairro onde eu moro, desci na rua de Davi, subi na avenida, fui em torno do bairro onde eu moro, aí desci lá para o lado da Vila Resende, que é um bairro recente ao meu, e perguntando às pessoas se tinha visto ele e tal, e ninguém deu ideia mesmo se tinha visto ele, certo? Aí fiquei andando, 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 até umas 11h40. Aí eu fui lá no local onde ele tirou ele. Cheguei lá, batido no portão, o dono do bairro abriu e falou comigo. Estava lá até umas quatro e meia e depois não viu mais o menino. Na segunda, a família teria informado o caso ao Conselho Tutelar e registrado ocorrência na polícia. Nesta quarta-feira, março e mais dez amigos do trabalho continuaram as buscas pelo garoto. Foi o pai que encontrou o filho morto. Às faixas de umas 8h10 nós encontramos o corpo dele, todo mundo, e com risco de saqueamento. Vitor Henrique Alves dos Santos estava desaparecido há três dias. O corpo, já em estágio avançado de decomposição, foi levado para o IML da cidade de Rio Verde, onde deve ser feito o DNA para confirmar a identidade da criança. A polícia técnico-científica realizou uma perícia no local onde o corpo foi encontrado. Dirigências estão sendo realizadas no sentido de identificar as causas, os motivos dessa trágica morte para que as pessoas que participaram desse grave crime sejam devidamente responsabilizadas.